Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Jorge Nunes e esse é o canal Curioso por Carros O canal que avalia carros usados, seminovos e zero quilômetro E traz sempre as mais confiáveis dicas para ajudar você na escolha do seu carro ideal E hoje, falando em dica, eu cheguei quebrando tudo Esse belo carro aqui é um Volkswagen Tiguan, motor 1.4, top Vamos avaliar ele agora, mas antes eu tenho a dica que vai quebrar tudo Comprando esse carro na loja Binhocar ou qualquer outro carro da loja Mas falando que foi pela nossa indicação aqui do canal Curioso por Carros Você vai levar o tanque cheio É bom ou não é, hein galera? É isso aí Estamos tentando aí com várias outras lojas E conforme a gente for fechando esse esquema, eu vou falando para vocês Mas iniciando aqui essa avaliação com esse belo carro da Binhocar Comprou tanque cheio, simples assim Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o site da loja, o Instagram da loja também Mas vai ficar toda a descrição de como você proceder para conseguir o tanque cheio Agora, para não perder esse belo brinde e vários outros que vai ter nesse canal Sempre pensando em você, aí não tem jeito Você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos E também deixar aquele like Porque assim você ajuda para que essa informação possa sempre chegar para várias e várias outras pessoas Beleza galera? Então vamos lá, vamos para a avaliação? Vamos nessa! Galera, já vamos começar pela frente, né? E dá uma olhada Já vê aí como é que ele fica com esses faróis acesos Tirando ali embaixo o farol auxiliar, tudo em LED Vamos ver aqui mais de perto Olha só Farol alto, farol baixo, tudo em LED Fora esse DRL que segue a parte de cima e o entorno desse farol aqui Já as setas ficam localizadas na parte de baixo do farol Então vejam aí, além dela ter aqui na frente Ela também se repete lá no retrovisor Acompanhe aí de novo Olha que beleza Show! Já no cofre do motor Temos aqui essa bela manta acústica E também mola a gás Esse é o motor 1.4 de injeção direta flex Ele está conectado a um câmbio DSG de 6 velocidades Com esse conjunto ele gera 150 cavalos Tanto para o álcool quanto para a gasolina O seu torque também é de 25,5 quilogramas força Tanto para o álcool quanto para a gasolina E isso a 1500 RPM O seu 0 a 100 é feito em 9,5 segundos E sua velocidade máxima 198 quilômetros por hora Já o seu consumo na cidade Está em torno de 6,8 quilômetros por litro no álcool E 10 quilômetros por litro na gasolina Já na estrada ele faz 8 quilômetros por litro no álcool E 11 quilômetros por litro na gasolina O seu tanque tem 58 litros Já na parte de manutenção Aqui você tem correia dentada Fiz uma cotação de preço Entre correia dentada e tensores Os valores ficam entre 295 reais E vai até 536 reais Já para a troca do óleo Lembrando que eu sempre vejo kit Onde inclui filtro de ar Filtro de óleo Filtro de combustível E o filtro do ar-condicionado E é claro, os óleos Os valores ficam entre 219 reais E vai até 436 reais Outra coisa que eu não vi preço Mas fique atento com essa bateria Pois carros com alto start-stop As baterias costumam ser bem caras Outra coisa também Óleo do câmbio Câmbio DSG tem que ser feita a troca Dá uma olhada no manual aí Para você não perder o prazo Pessoal, dá uma olhada nessa lateral Ela é top Cara, eu não sou fã de SUV Mas esse aqui confesso Que bateu mais forte o meu coração Vamos dar uma passada agora Nesses equipamentos Então vamos começar pelas rodas Temos aqui rodas com medidas 235, 55, raio 18 Eu fiz a nossa pesquisa de preços É claro E os valores encontrados Ficaram entre 516 reais E foi até 2.219 reais Não quero te desanimar Mas é justamente o pneu Que está sendo usado O Conte Sport da Continental Esse pneu também é top Outra coisa que chama muita atenção Nesse carro São os vincos laterais São muito bonitos Além dessa moldura Envolvendo aqui toda a área do vidro Como eu falei para vocês Retrovisou com repetidor de seta Além dele ser bem grande Maçanetas na cor do carro Temos aqui também na parte de baixo Além do borrachão Ainda temos mais uma régua cromada Passando aqui pelo pneu traseiro Eu vou aproveitar e trazer informações Sobre as pastilhas de freio Aqui nós temos freio a disco Ventilado na dianteira E disco sólido na traseira Os valores das pastilhas Referente às quatro rodas Eles ficam entre 495 reais E vai até 690 reais Outra informação também referente aos freios É que ele possui um recuperador de energia Então sempre que você freia Ele também leva carga para as baterias Do lado direito também Encontra-se o bocal de combustível Com abertura interna Aqui mais em cima É claro temos aí o rack de teto Barras transversais Elas são à parte Mas fica um conjunto bem bonito E harmonioso Então pessoal Estamos agora aqui na traseira Vou começar de cima para baixo Mostrando todos os detalhes para vocês Temos aqui Antena ao estilo barbatana de tubarão Descendo um pouco mais Temos esse brake light Limpadores Seguindo aqui Temos câmera de ré E sensor de estacionamento Esqueci de falar Que lá na frente Também possui Mas eu vou mostrar para vocês Quando a gente estiver Andando com o carro Além aí Das saídas de escapamento cromada Bem bonito hein Para acessar o porta-malas Que pode ser aberto Tanto internamente Quanto aqui pela chave Ou pelo botão lá dentro Mas aí nós apertamos aqui Porta-malas aberto Ele não sobe Sozinho Você precisa Levantar ele Mas observem Temos aqui O banco configurado Para sete passageiros Aproveita Eu não vou aqui dentro não Tá pessoal O padrão mais ou menos Aí do tamanho Dá uma olhada aqui Olha só Você tem uma regulagem Eu posso jogar o banco Mais para frente E sobra mais espaço Vejam aí Então dá para você levar aqui Duas pessoas Sem muito problema Com essa configuração Sobra apenas Esse pequeno espaço Aqui do porta-malas Vejam que ele também tem Iluminação E ainda possui também Uma tomada 12V Além do rebatimento Dos bancos São esses acionamentos Dos dois lados Que aí facilita bastante Outra coisa também Possui esses dois nichos Laterais E com gancho Estão vendo Uma coisa que eu não gostei Eu não encontrei Aonde coloca Essa tampa Aqui do porta-malas Se você souber Deixa aí na descrição Que vai ser Muito ótimo Essa informação Agora Nessa configuração Com os bancos Aí montados Para sete pessoas Você tem um espaço De 216 litros De capacidade Agora vamos baixar os bancos Isso é muito fácil Comando aqui em cima É só pressionar E descer o banco Vamos ver aqui desse lado Pressionou Desceu Pronto Agora nessa configuração Aí sim Ele possui 686 litros Muito bom né galera Bem grande E é claro Não podia faltar o estepe Encontra-se aqui embaixo Vejam aí Ferramentas Estepe Tudo bem localizado Tudo bem organizado Então você veja aqui o estepe Que não é da mesma medida Das rodas Que estão em uso Mas ele tem uma medida parecida Então não vai te trazer muito problema Na hora de dirigir O único problema É colocar as rodas Que estão em uso Aqui dentro Pessoal Agora aqui nesse banco traseiro Top É muito bom Realmente É SUV né É sempre mais confortável Deixa eu dar uma mudada aqui Baixar um pouco Bom Esse é o máximo Que você consegue baixar o banco E ó Absurdo Top O banco daqui da frente Você também consegue regular O máximo que eu consigo colocar É isso aqui Estou encostando meu joelho No banco da frente O cara que está na frente Alguém que está na frente Ainda tem mais um espacinho Poderia me dar mais um espaço E quem vai aqui na última fileira Vai Ótimamente bem Vamos colocar o máximo lá atrás Pronto Esse é o máximo pra trás Observem que agora sim O espaço Virou uma sala de estar O banco do motorista Está desse lado Eu regulei Pra que eles ficassem Na mesma medida Então vejam Que o banco regulado pra mim Que tem um metro e setenta e seis O espaço é isso aqui Sala de estar Realmente Ainda temos Uma bandeja Já Bem tradicional Da Tiguan Não sei se segura nada não Ainda mais na mão de criança Esse aqui já pensou Vai ser uma zona só Aqui embaixo também Ainda temos Dois porta revistas Então veja que está bem servido Agora uma coisa Que tira a onda aqui atrás É o ar condicionado De três zonas Então você tem duas zonas Pra quem está lá na frente E tem uma terceira zona Aqui atrás Cara isso é muito bom Além da tomada USB Que também pode ser usada Como carregador Você tem mais uma tomada Doze volts Fazendo a mesma função Em segurança Temos Encosto de cabeça Pros três ocupantes Cintos de segurança Pros três ocupantes Isofix E Não podia faltar Airbags frontais Laterais E de cortina Top Já as portas Tiram muita onda Olha só Tem aqui esse belo detalhe Parece um alumínio escovado Mas é plástico Aqui É tudo em couro Além do twitter aqui dentro Inclusive o som é ótimo Aqui olha Tudo forrado Bonito Em couro Macio Show de bola Aqui embaixo Temos porta objetos Porta garrafas E ainda é forrado Olha só o detalhe Aqui mais embaixo Ainda temos olho de gato Caso a porta esteja aberta A noite e tal Aquele esquema Pessoal Falar um pouco aqui Do meu espaço Aqui no banco É sensacional Nem podia ser diferente Muito bom Ótimas abas laterais O banco também Possui ótimas abas No assento Se acomoda Muito bem aqui Visibilidade É perfeita Tanto para frente Quanto para os retrovisores Eles são muito grandes Muito bom mesmo As regulagens do banco São elétricas E com memórias Vejam aí Temos aqui Três memórias Já o volante Possui a regulagem manual Mas ele possui Regulagem de profundidade E altura Muito bom Então vejam que é muito fácil Se encaixar aqui nesse banco Show de bola Vamos dar aquela passada agora Da esquerda para a direita Eu quero mostrar Esse monte de coisa Que tem aqui Vamos ver Começando então Pela porta do motorista Diferente da porta lá de trás Aqui já é um plástico Emborrachado Mas aqui embaixo Volta a ser Tudo em couro Forrado Macio Show de bola Além desse detalhe Continua lindamente Aqui embaixo Como eu falei para vocês Porta objetos Porta garrafas Forrado Aqui mais em cima Nós temos O controle dos vidros Os quatro elétricos De um toque Retrovisores também Elétricos Rebatíveis E ele ainda tem A possibilidade Do aquecimento É o desembaçador Do retrovisor Aqui mais em cima Fica o travamento Das portas Já passando ao painel Vejam que aqui Nós temos Acendimento dos faróis Com a função automática Observe esse volante Faz parte já Da família Volkswagen Multifuncional Bastante coisa Além dos pedals Shifters Aqui diminui marchas Aqui você aumenta Logo atrás Temos o acionamento Dos limpadores Com função intermitente E também Com a função automática Já o centro Como vocês podem ver Temos esse belo Cluster de informações Vou dar uma ligadinha Aqui na bateria Para que a gente possa ver Em funcionamento melhor Então vamos lá Olha só Aqui nós temos Contagiros Com temperatura Do líquido de arrefecimento Ao centro Ao centro nós temos O computador de bordos Desse outro lado Temos velocímetro Com marcação do tanque De combustível Computador de bordo Como vocês sabem Aqui tem muita função Eu vou dar uma passada rápida Aqui para que vocês Tenham uma ideia Então temos navegação Áudio Telefonia Status do veículo Dados de viagem E voltamos de novo Para os assistentes E navegação Estava na verdade ali Viram? Bem completo Vou só dar uma passada aqui Só para a gente matar A curiosidade Como é que estava aí Esse último consumo Vamos ver Média Velocidade Tempo de viagem Autonomia Está aqui Consumo médio 9.7 km por litro Beleza? Matou curiosidade Dando uma olhada No painel Todo soft touch Aqui ainda nós temos Mais um porta objetos Forrado Muito bom Vejam que logo abaixo Chegamos aqui Essa central multimídia Top Completíssima Bastante coisa Vamos dar uma olhada aqui Então vejam Temos rádio Mídias Navegação Trânsito Volkswagen Mídia Control App Connect Veículos E telefonia Passando mais uma vez Para o lado Som Ar-condicionado Imagens E configurações É claro Que a melhor Das melhores funções Aqui é Conexão com Android Auto E Apple CarPlay Um pouco mais abaixo Ar-condicionado E já super conhecido De duas zonas Aqui na frente Lembrando que ele tem Mais uma zona lá atrás Funciona muito bem Digital Tudo que você faz aqui Além do comando manual Ainda aparece também Lá na tela Mais abaixo Temos aí Uma entrada 12V Com mais uma entrada Auxiliar E duas entradas USBs Fora esse espaço aqui Espacinho legal Bom E chegamos E chegamos Ao nosso belo Câmbio automático De 6 velocidades Esse é um câmbio DSG Dupla embreagem Já super consagrado Todo mundo já sabe A fama boa Que esse câmbio tem Mas aqui ao lado Nós temos Freio de estacionamento Eletrônico Auto-hold O auto-start-stop E o sensor de estacionamento Lembrando que Esse câmbio também Você tem a possibilidade Das trocas sequenciais Então pra cima Aumenta marchas Pra baixo diminui Mas ele possui Pedal shifter Então raramente Você vai usar isso aqui Vai lá no pedal shifter mesmo Logo atrás Temos aqui ainda Um pequeno porta-objetos Dois porta-copos E o apoiador de braços Além de ser muito macio Deslizar pra frente Subir aqui Tem uma regulagem mais alta Ele ainda possui Um espaço razoável Mas é forrado Isso é que importa Só dando uma passada Nos bancos Galera Olha o tamanho Dessas abas Tanto do assento Quanto do encosto Muito bom Além de ser bem confortável Já o porta-luvas Pra abrir É só puxar E ele não desce suavemente E temos aqui ainda Mais uma parte Aí das mídias Temos a entrada de CD E a entrada de cartão De memória Mas vejam Que o espaço é bom É iluminado E ainda pode ser Ventilado Refrigerado Refrigerado no caso Agora A cereja do bolo Está aqui Vejam Teto solar E panorâmico Nem adianta Que eu não vou abrir Como vocês podem ver Está chovendo bastante Muito bom Inclusive Esse é o único Opcional Que esse carro possui Então Ele é Completíssimo De tudo Aqui na frente Temos o comando Da cortina Pra fechar Comando de iluminação E o comando Aqui Pra abrir E fechar o teto solar Aqui Mais na frente Sensores E o nosso Belo Retrovisor Borda Infinita Legal hein Olha lá Que maravilha Bom pessoal Agora Vamos pra parte Aonde que a gente Vai andar Com esse carro E trazer Várias informações De dirigibilidade E trazer também A opinião Dos donos O que que eles Estão falando O que que eles Acham Que o carro É legal O que que não é Vamos dar uma olhada Nisso tudo aí Beleza Pra começar agora Vamos ligar o carro Lembrando que Isso também já é Uma das reclamações De seus proprietários Tá Pra mim não muda muito Mas Não ter chave Com sensores Então a chave Não possui sensor Pelo preço do carro É uma das reclamações De seus proprietários Realmente podia ter Mas é Uma versão maior Tá bom Vamos lá Pra ligar Pé no freio Pronto Olha só Que maravilha Que silêncio Temos o nosso Tiguan Em funcionamento Pra iniciar Cinto de segurança Não pode faltar Beleza Pessoal Já vamos começar Aqui saindo Dessa vaga Então pra isso Eu já vou até Aproveitar E mostrar pra vocês Também Os sensores Que ele possui Aqui Na câmera De ré Então vejam Só Eu esqueci De falar pra vocês Mas agora Eu já aproveito Temos aí Sensores Na parte frontal Também do carro Além da câmera De ré E os sensores Traseiros Agora Vamos lá Drive Normal Vejam que o sensor Frontal Ainda funciona Por algum tempo Até que depois Ele realmente Para Vamos passar aqui Ó Área irregular Vejam O carro vai Macio É o macio No ponto certo Tá galera Muito bom Gostei Gostei mesmo Cara Olha É como eu falei Pra vocês Já Não sou fã De SUV Mas essa daqui Tá Uma coisa de louco Eu tô imaginando O que será A 2.0 Deve ser um canhão É o SUV do Jetta Então vejam só Encostando aqui De novo Cabra de ré Em funcionamento Prontinho Vamos sair Vamos logo 3, 2, 1 Pisei tudo Ele tem uma saída Show Olha DSG Fica louco Eu mando o look Ali Acaba bom Cara O DSG Fica enlouquecido Ele distraciona Volta Tracional Controle de tração Segura Volta de novo E o DSG Troca marcha Ai Muito bom Isso Cara Olha Esses motores Turbos Eles vieram Realmente Pra mudar A concepção É claro Que agora A gente só vai ter Dois tipos de motor Ou agora Vai ser Esses motores Pequenos Tudo Ou vai ser O motorzão Ou vai ser O motorzão Agora Híbrido Híbrido e elétrico Esse é o futuro Vou passar no quebra-mola Aqui ó Vamos dar uma olhada Olha só Viu Macio Deu pra sentir Daí que é macio Realmente Muito bom Olha a galera Nossa Mãe Tá me conquistando Tá me conquistando Olha só Isso acontece muito comigo Eu tô andando No meu carro Pá Tranquilo Chega na sexta marcha Ele começa A segurar marchas Porque ele É assim que funciona A sexta marcha Ele só entra Quando o carro Tá numa velocidade maior Então eu quero Fazer a troca de marchas Pra eu fazer Essa troca de marchas Eu tenho que descer O câmbio Botar no manual Fazer a troca No botãozinho Aqui não ó Precisou Apertou Ela funciona Espetacular Sem historinha Sem enrolação Outra função Que ele tem Auto start stop Já falei pra vocês Tá desligado Mas você aperta aqui Habilita Ou desabilita Eu ainda sou Meio receoso Com esse equipamento Além também Dessa bateria Ser bem mais cara Falando em reclamações Dos seus donos Galera Aqui pode ficar tranquilo Ninguém falou mal Do carro Cara Mas não tem como Falar mal desse carro Ele é realmente Espetacular Realmente Esse carro É top demais É de tirar Muita onda Então Nenhum dos seus donos Falaram mal Do carro Lembrando a vocês Que esse carro aqui Está na loja Binho K Chegou na loja Falou que a indicação É nossa Aqui Canal Curioso Por Carros Ô Ô Seobinho K O canal Curioso Por Carros Mandou eu vir aqui E comprar um carro Beleza Compra teu carro E o tanque É por nossa conta Irmão Ô Meu Deus do céu Até eu vou comprar carro Lembrando a vocês Também Da nossa câmera De segurança Que se você ainda Não comprou Não perca tempo Porque esse equipamento É imprescindível Ela vai filmar O teu trajeto Possui sensor Anticolisão E possui também O monitoramento De estacionamento Então galera É um equipamento Realmente imprescindível Ainda mais um carro Desse que você vai pagar Mais de 100 mil reais Né Pessoal E tudo que eu estou falando Para vocês Vai estar aqui embaixo Também Na descrição Então entra aqui Na descrição Dá uma olhada Que vai ter Todas as informações Bem detalhadas Para vocês Aproveita também Que você já está Aqui embaixo Na descrição Dá uma olhada Aí Tem o nosso grupo Do Telegram E tem o nosso Instagram Acessa aí também Que você que é do Instagram Está sabendo Sempre antes De tudo que está acontecendo Lá no grupo Do Telegram A gente está sempre Batendo papo E vocês É claro Que são muito Bem vindos Agora Aqui desse lado Vai ficar A nossa Dica de vídeo E aqui embaixo Vai ficar A nossa playlist Aqui é o centro Canal de inscreva-se Mas aí Eu tenho certeza Que você já se inscreveu Não é? Se não se inscreveu ainda Então Não perde esse momento Agora Aperta aí Se inscreve Que a gente vai nessa Um abraço a todos Fiquem com Deus E Fui